Os mineiros bolivianos em greve continuam a contestar a recusa do presidente boliviano Evo Morales para assinar acordos sobre projetos de desenvolvimento na região de Potosí. Durante semanas, manifestantes do departamento no sul do território boliviano têm realizado protestos. Eles pedem a construção de hospitais, estradas, uma fábrica de cimento e um aeroporto internacional na região. As obras seriam parte de um plano de 26 pontos entregues para o governo. Os mineiros em greve querem negociar os projetos de infraestrutura para resolver um conflito que já dura mais de um mês. Ainda assim, o governo indica que não tem a intenção de negociar com os manifestantes. Uma posição mantida pelo ministro da presidência, Juan Ramon Quintana. O presidente não vai assinar acordos, afirmou o político, que determinou que as exigências dos mineiros não façam parte da pauta de negociações para encerrar a paralisação. Potosí é uma área rural conhecida por seus recursos minerais, mas a falta de desenvolvimento irrita os moradores. Dezenas deles começaram a acampar na capital, aumentando ainda mais a pressão sobre o governo depois de semanas de protestos violentos. A disputa entre os grevistas e o governo central boliviano ocorre num momento difícil para a atividade mineradora na Bolívia. 20% das cooperativas de mineração locais estão trabalhando no vermelho, devido à queda nos preços dos minerais, aumentando a raiva contra o governo por falhas para aprovar planos de industrialização em Potosí. 20% das cooperativas de mineração locais estão trabalhando no vermelho,